Shalom amigos, nós estamos nessa semana analisando a porção Hayes Sara da Torá em Gênesis capítulo 23 até o capítulo 25 versículo 18 durante essa porção Sara morre, Abraão espera um tempo e manda que seu servo Eliezer fosse buscar uma esposa para Isaac, Eliezer então sai e faz uma oração a Deus para que Deus coloque a moça certa no seu caminho e ele possa alcançar êxito em sua missão difícil de encontrar uma esposa para o seu Senhor aí quando ele encontra com Sara acontece algo interessante, está lá em Gênesis capítulo 24 Gênesis capítulo 24 versículo 28 diz assim e a moça correu e contou aos da sua casa todas essas coisas do encontro que ela teve com Eliezer, dos presentes, de tudo aquilo que tinha acontecido com ela ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão e este correu ao encontro do homem junto a fonte por que Labão correu ao encontro de Eliezer? porque era um irmão preocupado? porque ele estava preocupado com a decência de sua irmã? preocupado em saber quem era o homem? não, não veja na sequência aí, versículo 30 porque quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia assim me falou, o homem foi Labão ter com ele o qual estava em pé junto aos camelos, junto a fonte e daí o que ele disse para Eliezer? ele disse entra, bendito do Senhor, por que está aí fora? porque eu já preparei a casa e o lugar para os camelos veja, é até engraçado isso, né? a preocupação de Rebeca era contar para sua família que um homem tinha chegado e tudo aquilo que tinha acontecido propondo um casamento para ela a preocupação de Labão, irmão de Rebeca, estava em outra coisa qual era? quando viu o pendente e as pulseiras na mão de sua irmã tendo ouvido as palavras de Rebeca a primeira coisa que Labão viu foi as joias joias que Rebeca recebeu depois do encontro com Eliezer está lá no mesmo capítulo versículo 22 de Gênesis 24, fala assim tendo os camelos acabados de beber tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela de peso de dez ciclos de ouro entregou, né? para ela então a primeira preocupação de Labão estava na riqueza ele estava preocupado com as joias que a irmã dele tinha recebido ele não estava preocupado com o caráter das pessoas ele estava preocupado com as joias a gente tem que aprender a levar uma vida de santidade e buscar a Deus os bens materiais claro que são necessários na nossa vida é claro que é importante só um hipócrita pode dizer que não está nem aí para dinheiro que não se preocupa com nada de dinheiro a gente tem que se preocupar sim a gente tem que saber investir saber gastar o nosso dinheiro com cuidado, com zelo não sair jogando dinheiro fora não sair desperdiçando os recursos que Deus coloca em nossas mãos mas também a gente não pode viver a nossa vida atrás tão somente dos recursos financeiros em função desses recursos em função do dinheiro veja quando a gente olha os exemplos bíblicos a gente vê que todos aqueles que estavam muito preocupados que só se preocupavam com a riqueza essas pessoas não alcançaram êxito na vida provérbios capítulo 22 nos diz assim mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro o rico e o pobre se encontram a um e o outro faz o senhor então o prudente aí ele segue o prudente vê o mal e se esconde mas os simples passam adiante e sofrem a pena veja tudo isso está conectado a gente tem que buscar a Deus o prudente vê o mal quando você está só correndo atrás de riqueza só correndo atrás de bens materiais isso vai prejudicar a sua vida espiritual tá então a gente tem que voltar a nossa mente voltar ao nosso coração para as coisas de Deus Yeshua Mashiach Mashiach de Israel Yeshua diz em Mateus capítulo 6 quando ele fala das riquezas ele fala assim não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubem mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde a traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam porque onde está o teu tesouro aí está também o teu coração qual era a preocupação de Labão era com a irmã ou com as joias qual era a primeira coisa que ele via quando você olha para alguém qual é a primeira coisa que você olha a roupa o carro o dinheiro ou você olha o caráter da pessoa isso mostra muito daquilo que nós somos daquilo que nós queremos para a nossa vida daquilo que nós buscamos quem quer servir a Deus não está preocupado em correr atrás de riquezas materiais está preocupado em correr atrás de ter um bom nome de obedecer a Deus e de servi-lo essa é a essência daquele que busca servir a Deus essa deve ser a nossa essência sim repito nós precisamos trabalhar nós devemos nos preocupar administrar bem os recursos que Deus permite que cheguem até as nossas mãos através do nosso trabalho mas o nosso coração não deve estar nos bens materiais deve estar em agradar a Deus em fazer a sua vontade até porque na carta de Paulo a Timóteo ele fala na primeira carta de Timóteo capítulo 6 versículo 7 em diante ele fala assim porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento e com que nos vestirmos e estejamos com isso contentes se você tem o pão de cada dia se você tem no que se cobrir um cantinho para dormir fique contente com isso a gente deve almejar melhorar nosso padrão de vida sim mas a gente precisa aprender a estar contente com os recursos que Deus nos deu tem gente que nunca fica saciado nunca está satisfeito e essas pessoas elas não tem o coração voltado para a palavra de Deus a gente tem que ter o coração voltado para a palavra de Deus veja na sequência o que ele fala ora os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam o homem na ruína e na perdição porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores não se desvie da fé por causa do dinheiro não se desvia da fé por causa de recursos financeiros não corrompa a sua vida espiritual em troca tão somente de dinheiro porque se nós como diz Saúl Rachali se nós esperamos no Mashiach somente nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens a nossa esperança está na ressurreição dos mortos quando o Mashiach vier nós estaremos reinando com ele essa é a nossa esperança é isso que a gente tem que buscar dia a dia na nossa vida e quando a sua irmã vier com a notícia de que alguém veio até ela propondo um casamento ao você olhar para a pessoa não olhe os bens materiais olhe o caráter da pessoa porque aí você vai estar buscando um bom casamento para a sua irmã pessoas de caráter fazem o que é certo pessoas que não tem esse caráter generoso esse caráter de servir a Deus corre apenas atrás de riquezas e Yeshua disse que a gente não pode servir a dois senhores ou há de servir a um e desagradar o outro ele fala assim não pode servir a Deus e as riquezas pense nisso Deus te abençoe e não tire seus olhos do foco o reino de Deus grande abraço e até a próxima xalão Deus te abençoe Deus te abençoe